Ai, quantas guitarras que vão ter, quantas guitarras que vão ter na parada. Não, guitarrista é bom, sabe, é um cara só na hora. Baterista foda também, difícil, pessoas difíceis. Eu achei engraçado que ele fez a mesma pressão que ele fez comigo hoje, as mesmas frases que ele usou com o Brenda, eu fiquei só analisando, cara. E o Pardal também. Só faltou falar que Deus vai te castigar. Cara, você fez legal, cara, mas assim, lembra de uma frase que você fez lá em Madureira, no dia 12, assim, que o pessoal falou... Às 21h48. Aquela frase, cara, eu falei, cara, aí... Não, foi quase essa, mas tinha um semiprato aquele... Essa foi no dia seguinte, eu tô falando do dia anterior. Tu faz um semiprato, faz um semiprato direto. Faz aquilo que aquilo é incrível, cara. Eu adoro semiprato. Aí eu ia lá, porra, todo suado. A velha fala do bem dele na ficção que ele só me critica. Ele faz a gente ficar criticando. O cara tá lindo. Tá maravilhoso. Mas repete. Tem uma parada... Sem remédio de longa data, cara. Aquele troço, eu fiz aquele finalzinho ali, mas dez vezes, ou mais, quinze, né? Não, olha só. Ele fez a virada... A música toda... Sem o prato que ele... O André... Sabe como o André é conhecido pelos nossos amigos bateristas? Ele é conhecido assim, já ouvi isso várias vezes. Caraca, ele mete um prato no meio da virada. Eu falei, porra... Isso não é ou não é uma assinatura? Esse baterista reconhece, sabe? Faz uma virada que ele faz com o prato. Oi, Padrinho. Sem o prato no meio. Tá certo ou tá errado, porra? Bota aí, meu irmão. Quem que tá tocando? É o André ou não é? É o André, porra. Bota a porra. Ó o prato aí, Padrinho. Caralho. É, só o tempo do... Só o sonido. É, do dó, desculpa. É, o tempo do dó. É do que... Na primeira antes, na primeira depois. É. Não, é... Sem like. Não, pode fazer like. Faz nessa parte aí, nessa parte. Nessa parte foca. Tchau, tchau, tchau.